Fala galera, Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui naquela batalha já esperada por todo mundo que é a batalha do Endoraptor, o Gigantossauro, o Tiranossauro, o Indominus Rex e o Spinosauro vão se enfrentar aqui numa luta épica alguns até já suspeitaram porque eu falei no último vídeo do Endoraptor vs o Indominus Rex que a gente poderia ter aqui por causa dos 4 laboratórios e eu dei uma deixa dizendo que poderia acontecer alguma coisa já que tinha o Giga aqui né, junto com o Endoraptor, mas enfim, quem aí falou que era a batalha entre os 5, as 5 estrelas aqui do Jurassic World acertou em cheio então, exatamente aí, temos então aqui o Endoraptor já 100%, nenhum deles, lembrando, vão estar buffados eles vão estar com seus padrões galera, depois eu posso fazer um vídeo aí com eles todos full power e aí a gente vê aí quem é o full power mais apelão do jogo, beleza? por enquanto essa batalha aí então será realizada entre os 5 não buffados, nenhum deles está buffado aqui, vocês podem ver temos aqui então o Endoraptor e o Gigantossauro, desse lado aqui a gente tem o Tiranossauro Rex desse lado aqui é Indominus e desse lado aqui a gente tem o Spinos já ninguém tá buffadinho, com força, ou ataque, nada disso, você pode ver aqui ó, 92 de ataque, o Endoraptor e 51 de defesa aqui nós temos 105 de ataque e 32 de defesa, a gente já pode notar até que o Endoraptor é o que mais tem defesa entre todos porque vocês vão ver que aqui o padrão geralmente é entre 30 e 40, eu acho que só o Spinosauro aqui tem uns 37, é de fato, e o Indominus tem 34, então a gente já pode ver que em relação a defesa o Endoraptor é o que mais tem em relação ao ataque, a Indominus é o que mais tem, tem 116 vamos ver aí então quem que vai ser vitorioso desta épica batalha entre os 5 Titãs do Jurassic World então sem muita enrolação vamos começar aqui essa épica batalha, eu vou ter que soltar todos mais ou menos ao mesmo tempo pra não dar o choque tipo Spino contra Indominus aqui já direto, vamos ver se a gente consegue fazer isso né eu já vou liberar então desse lado aqui, vamos liberar o Endoraptor, vamos liberar do outro lado lá Indominus tem que ser rapidão galera, tem que ser rapidão, vou liberar desse lado aqui já o Spinosauro e vamos liberar do outro lado lá, pera aí, arrumar aqui o Tiranossauro e já vamos liberar o Giganotossauro aqui também todos os dinossauros já liberados como vocês podem ver aqui lembrando galera que eu vou fazer um outro vídeo e já vamos ter um enfrentamento entre híbridos aqui, nossa Indoraptor vs Indominus Rex lá vai ter Tiranossauro vs Giga, será? é, pelo visto o Spinosauro vai ficar de fora ali mas galera, lembrando que a gente vai ter aí um modo 2 depois, uma versão 2 dessa luta eu vou ter que escolher aqui galera, desculpa aí se vocês não conseguirem tipo ficarem chateados por eu estar focando em outra batalha mas é que é muita batalha galera lata 66 e 37, a Indominus está tomando lá aqui 66 e 67 aqui tomou, 34 e 66 lata 34 deixa eu ver como é que está aqui 30 e 37 aqui o Spinosauro está tomando água de boa vamos voltar aqui a batalha, tentar focar nos dois aqui 33 e 34 35 e 38 lá eu acho não 32 e 39 a Indominus está mais forte lá vamos lá agora, eu acho que a batalha vai vir para cá e eu acho que o Indoraptor vai ser eliminado agora galera coitado dele pelo visto vai ser agora Indoraptor Indoraptor saiu aqui do jogo já Elimined lá temos 14 e 33 aqui ó, já era mordeu o braço do Indoraptor opa opa que animação foi meio bugadinha aqui, mas beleza vamos aqui ó, não vamos perder a batalha aqui 10 e 14 quem vai dar a mordida para sair vivo aqui desta incrível batalha quem é que vai sair vivo 11 e 15 e lá em Indominus está 41 ih, rapá ih, rapá será que vai rolar aqui outra batalha? vai rolar aqui eu acho ainda 17 e 13 quem der a primeira mordida vence lembrando que ninguém está bufado vocês viram vamos ver Tiranossauro gritou na cara aqui do Giga lá já vai ter a batalha Espinossauro opa, mordeu um aqui já era Giganotossauro eliminado sobrou agora os 3 né Indominus Espino e Tiranossauro já era que azar o Indoraptor ter enfrentado a Indominus já da início eu queria ter visto pelo menos ele enfrentando outros mas vamos ter outras batalhas lembrando beleza lá está com 18% aqui está 17 Indominus e o Spinosauro está com 80 mordeu Spinosauro eliminou a Indominus aqui os híbridos foram eliminados agora vamos ter aquela batalha clássica Tiranossauro vs Espino aqui já era e afogou ainda afogou galera nossa afogou o Indominus olha enterrou no chão ainda por cima vou tirar aqui as carcaças para não atrapalhar muito os jogadores cadê o do Indoraptor do Indoraptor já foi engolido eita parece que o Spinosauro quer enfrentar o Tiranossauro mas o Spinosauro está com nós Spinosaurinho Spinosaurinho 82 e aqui o Tiranossauro está com 24 ih galera ih galera será que o Tiranossauro vai cair já que ele está com pouca vida o Indominus não tirou vida suficiente do Spino agora está uma batalha meio que esquisita não está tão parelha 85 e 26 foi espertinho o Spino ali e ter ficado ali de canto mas o que que fazer né a batalha é sempre 1 contra 1 vamos lá então 85 e 26 mordeu 1% e Spinosauro vencedor aí e agora galera vamos fazer um bônus então para tipo assim ó eu vou fazer mais uma vez a batalha beleza eu não ia fazer isso mas eu vou fazer de novo aí vai ter o pessoal dizendo ah só porque o Spinosauro vencedor tu vai fazer o Ruzzle de novo não galera na verdade eu quero ver se vai acontecer de ter outro vencedor tipo se vai ser diferente que nem eu tentei no vídeo do Indoraptor e do Indominus eu tentei soltar eles de novo para ver quem é que ia vencer se ia ser uma repetição né dessa vez eu vou tentar soltar tipo o Spinosauro e o Tiranossauro primeiro e aí depois eu vou soltar o Indominus aí depois eu vou soltar o Indoraptor e o Giga eu vou fazer dessa maneira vamos ver se invertendo vai ter um vencedor diferente e vocês ganham um bônus aí de um vídeo a mais né galera tem que pensar assim vamos lá então vamos dar ESC aqui o Spinosauro ficou vitorioso aqui no primeiro né galera ficou vitorioso venceu parabéns vamos agora então para a segunda batalha vamos lá sem mais delongas aqui então vamos soltar os dinossauros vamos começar aqui então soltando o Spinosauro vamos lá não podemos perder muito tempo aqui né vamos lá deixa eu voltar aqui um pouquinho peraí vamos soltar já o Tiranossauro Rex beleza soltando aqui o Tiranossauro Rex tem que ser bem rapidão vamos soltar aqui então a Indominus vamos soltar lá o Indoraptor vamos lá vamos lá vamos lá soltando o Indoraptor aqui e vamos soltar agora opa peraí que eu foquei no Indoraptor vamos soltar agora o Giganotossauro aqui beleza soltamos todos os dinossauros mais ou menos ao mesmo tempo vamos lá opa vai ter uma batalha lá de Indoraptor versus Tiranossauro vamos aqui então para a segunda batalha galera lembrando beleza beleza lá o Tiranossauro já está enfrentando aqui o Indoraptor lá também lá no fundão lá está rolando fight vamos ver mordeu lá opa opa mordeu aqui Tiranossauro deixou com 36 lá o Spinosauro está com 64 desculpa aí não consegui focar a galera direito nas batalhas lá está 68 e 64 e aqui está 36 opa aqui a Tiranossauro foi atacada 31 eu acho que eles vão meio que parar então vamos focar para cá galera vamos para cá olha que da hora isso lá no fundo está correndo a batalha ainda eita o Indoraptor gritou na cara do Spinos mordeu e vamos ver quanto é que ficou de vida 28 e aqui 39 lá o Indoraptor está com 39 e 31 o Tiranossauro aqui eles vão fazer aquela pausinha vocês já sabem lá vai voltar vamos para cá de novo quem será que vai ser vitorioso aqui dessa batalha Tiranossauro Rex eu acho porque não ainda não caraca eu achei que tinha deixado com de vida o louco será que o Indoraptor vai vencer agora venceu o Tiranossauro o Indoraptor caraca vamos ver a animação galera vamos ver a animação mudou e já deitou caraca e pegou no pescoço eliminou direto lá aparece que vamos ver aqui aqui já acabou galera aqui já acabou aí Dominus venceu o Spinosauro agora temos dois híbridos na arena contra o Gigantossauro o Spino e o Tirex foram eliminados de primeira caraca caraca olha lá o Indominus e parece um alien velho aqui só na moita na maciota ali o Giga quis enfrentar Indominus tá nem aí será que o Indoraptor usou a furtividade o Giga no Tossauro não detectou o Indoraptor mas tem o Indoraptor de boa agora tá com 17 de vida e o Giga tá com 100 o Indoraptor lá já tá com 25 27 agora tá com 77 acho que o Giga vai dar mais um ataque será? ou vai ser o Indominus? quem será que vai vencer essa batalha? quem será? eita nossa tá sinistrinha mordeu já era o Giga tá com 77 de vida e o Indoraptor tá lá com 31 e aqui já acabou a Indominus tomou já era tomando o pescoço provavelmente agora ele vai ir contra o Indoraptor o Indoraptor veio contra ele vou ter que tirar as carcaças aqui do campo né galera temos que tirar vou tirar aqui também e vou me tirar aqui também e ali já vai ocorrer uma batalhazinha opa já vai começar aqui 37 e 79 lembrando que a mordida do Indoraptor é sinistra é sinistra então pode ser que ele vença mesmo estando com pouca vida será que ele vai ganhar do Giga? ou será que o Giga vai vencer? mordeu um de vida o Giga venceu caraca o Giga venceu ô louco comeu a cabeça ali do coitado do Indoraptor Indoraptor vou falar Indominus e já era finalizade Giga Notossauro então venceu aqui galera deixem nos comentários o que vocês acharam lembrando que a gente vai fazer então uma versão 2 depois com todos buffados pra gente ver qual é o melhor todos vão estar full power aqui eles estão normalzinhos beleza? então nós tivemos a segunda batalha com o Giga vencedor a primeira foi o Espino então espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe o seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês aí tudo de bom a gente vai ficando por aqui até mais e tchau não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos até mais e fui até mais Obrigado.